Opa! Ei, ei, tá cara, né cara? Ng挺 gagnant anyways Ustahat, Aivat! Nghy êndạ v изуч incentives! Eivat? Oei! Hej! Aivishah, merge vena chased. Kola m zijn pakechado! Ja, dat krekât Cheerio! Taiwan er vaak staan lager, ja. Je Bo altri, krijgen jullie ervan? Ja. Cebava hoje, me arro, arro E aí, peixe, peixe, peixe Taro, a gente vai usar Taro, tudo isso, ou não? Não, não do que Isso aqui, não é? Não, não é? Isso aqui tudo, não é? Isso aqui tudo, não é? Isso aqui, não é? Isso aqui, não é? Não, se for agora? Não é, não é? Isso aqui é o conto Olha, olha, olha... Ele caiu bem, não pode? Parando... Tentei... O que é isso? Não deve... Pai, não pode ver nada, mas para muito mais. Não para nada, não para nada. eu não vou me dar uma coisa eu não vou ter uma coisa eu não vou ter um não vou ter um que você quer? não sei que ele vai não sei que ele vai um ao a para a a a a a a a a a Não, 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 não. Eu vou mostrar pra mim. Não vou mostrar pra mim. Não vou mostrar pra mim. Pelo menos. Eu não vou mostrar pra mim. Eu vou mostrar pra mim. Isso não foi. Não estou. Eu não vou mostrar pra mim. É isso, eu estou com manta. Mas não é uma pessoa que estava em casa, não? Ok. Se você não se derrindo, ela estava em uma espécie de abacar. Não é isso? Estão sentados em casa. Você que não está em casa? Não está. Se você derrindo, ela não se derrindo. Não tem uma grande grandeza. Ela não estava em casa, mas você não estava em casa. o senhor o senhor de novo de novo o senhor o o o o o o Se você consegue entender, não é um problema para que você fique. Você não consegue? Você não consegue? Você vai pintar eu e não segeriu? Não, eu não paio? Não. Hã? o 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